O Plenário aprovou mudanças no regimento interno, criando medidas cautelares contra deputados, como a suspensão do mandato por falta de decoro parlamentar. O corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, explicou que a suspensão do mandato nos casos de agressão verbal, agressão física e desrespeito à autoridade já está prevista no Código de Ética e Decoro Parlamentar. O que muda é o rito do processo. Portanto, uma discussão meramente processual para dar agilidade. O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa Casa desde 2001 e nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa Casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa. Provocada por presidente de comissão, a mesa poderá propor a suspensão do mandato, cabendo ao Conselho de Ética, decidir em três dias suspensão cautelar por maioria absoluta, decisão que deverá ser submetida ao plenário na primeira sessão subsequente.